Marcos, iniciando agora o nosso segundo bloco, como eu disse no final do primeiro, você é autor de mais de 250 músicas, isso é absolutamente impressionante. Você se lembra da primeira, alguma das primeiras, que você podia dar uma palhinha para a gente? Eu recordo não exatamente qual a primeira música, mas com certeza eu posso dar uma palhinha cantando uma das primeiras músicas e ela tem um significado muito importante, porque ela fazia parte do grupo de jovens da igreja, do bairro, das reuniões entre amigos, dos saraus. Perdão, Marcos, qual era a igreja? Desculpa, a igreja Santo Antônio dos Alvâneos Políticos. Nessa mesma igreja onde meu pai continua até hoje sendo organista. Então nós cantávamos muito, dentre tantas músicas que eu criei na época, mas essa foi uma que marcou muito, que chama-se Violão Medroso, que é mais ou menos assim. Nossas cantorias, nossas curtições, tudo isto é parte, maninha, do seu violão, Toda alegria, toda animação, Tudo isto é parte, maninha, do meu violão, Violão Medroso, Toque uma canção, uma canção de raça, Que nem são seus irmãos, Seus irmãos são dedos, Dedos de paixão, Pois quem já te toca Tem bom coração É interessante quando você fala, então, da igreja, né? Isso lembra muito a experiência, então, dos afro-americanos e o quanto a igreja, no caso lá, as igrejas negras foram importantes, né? Para a formação da maioria desses cantores É um negócio fantástico E você, de certa forma, compartilha desse tipo de experiência Agora, Marcos, a música é classificada entre a MPB e a chamada World Music Como você classificaria? É uma pergunta muito interessante, porque Quando eu faço uma música, eu nunca faço pensando Por exemplo, eu vou fazer agora um samba, vou fazer um reggae, vou fazer um choro, vou fazer um shot Eu, simplesmente, eu pego o meu violão O meu violão E começo a fazer ali uns acordes E a coisa vai fluindo Sem que, necessariamente, eu esteja pensando Num determinado ritmo que eu tenho que criar Eu não sou muito escravo disso, né? E eu arrisco Eu vou fazendo a coisa e a coisa vai acontecendo Depois eu vejo no que vai dar E as pessoas que acabam dizendo Olha, para mim sou assim, para mim sou assado, né? Eu acho que talvez por isso que muita gente considera World Music Porque não é uma música que Rapidamente você identifica dentro de um certo Nicho rítmico pré-determinado Nesse sentido, eu acho que faz sentido Quando rotulam de World Music Uma coisa mais livre, mais universal E não é nenhuma ofensa também Tudo bem É bem-vindo Agora, você tem se apresentado Em vários espaços no Brasil e no mundo Você se lembra dos primeiros shows? Onde é que você realizou? Com quem? Com que banda? Enfim, com que acompanhamento? Como é que foi isso? As primeiras apresentações foram Eu sou muito autocrítico, né? Foram experiências boas e também experiências Do ponto de vista de um artista autocrítico Não tão boas, né? Eu já fui muito tímido Então, encarar público, estar no palco Foi uma tarefa difícil Como tudo na vida, né? A gente vai pegando o jeito Vai amadurecendo, amadurecendo Mas eu tive sorte de contar com grandes músicos Grandes artistas Que me orientaram Produtores E que me davam feedbacks Minha família, meu pai, minha mãe E eu fui amadurecendo Com a questão do palco, né? Presença de palco E depois arranjos Essa relação Essa gestão De grupo Também é importantíssimo Muitas bandas Acabam se desfazendo Por conta de falta dessa gestão Desse olhar para o outro Tudo isso Colaborou para a minha formação musical Então, eu tive experiências muito boas Mas tive que aprender também De uma forma muito Digamos assim A pedir apoio A pedir ajuda E sempre fui muito acolhido Por esses artistas Por essas pessoas Que vinham em mim um talento Que queriam Desejavam o meu crescimento E você aproveitou com certeza A oportunidade Muita gente tem a oportunidade E não aproveita Agora me diga Que instrumentos você toca? Eu toco violão Lauta Percussão E sou um Digamos assim Gosto de fuçar No teclado No teclado No teclado Fico fuçando ali Algumas coisas O instrumento de corda De um modo geral Dá uma fuçada É Dá uma fuçada E o piano E o teclado Eu uso mais Quando eu Dou aula de canto O instrumento que eu mais uso É o piano Ou o teclado Para Dar aula de canto E tudo isso Você aprendeu em casa Com seu pai? Eu aprendi Primeiro O violão De início Autodidata Fui Eu fui ali pegando Do meu jeito Os meus irmãos Não queriam muito Me ajudar Porque Originalmente De uma forma assim De raiz Eu sou um canhoto Mas o único rei Da minha vida Fui me tornando Um obdestro Vamos dizer assim Violão você toca De uma forma tradicional Eu toco com a mão direita Meus irmãos diziam Você nunca vai conseguir Tocar violão Porque Nós somos Destros Você é canhoto Nós não vamos mudar Inverter nada Para você tocar E eu como tenho Um dos meus traços É a teimosia Eu Passei A pegar o violão Eu tinha que pegar Escondido deles Porque eles não queriam Que eu tocasse Eles colocavam O violão bem alto Em cima de um armário Eu era pivete Eu subia na cadeira Pegava o violão E eles Às vezes Desafinavam Para eu não tocar Eu tentava Apinar E quebrava a corda Você era boicotado Teve se transformado No alpinista Do violão Alpinista do violão Quebrava a corda E ainda Levava os Buffetões Dos irmãos Mais velhos Então Eu aprendi A tocar violão Pela persistência mesmo E essa É uma Qualidade Que você Diz ter Recebido Aprendido E com o seu pai Com o meu pai Veio essa veia Essa veia Artística Mas a persistência Com certeza Mais do que isto A persistência Que meu pai É um exemplo De persistência Marcos Um ponto alto Pelo menos Um dos pontos altos Da sua carreira Pelo a gente ver Pelo seu currículo É a apresentação No Blue Notes De Paris Como é que você Chegou lá Fala isso pra gente Sobre essa experiência No Blue Notes Eu fui Eu fui a Paris Fui a passeio Fui a passeio E chegando lá Conheci Eu fui Na ocasião Fui com uma ex-namorada E chegando lá Conhecemos um garçom Brasileiro Muito comunicativo Gostou muito de mim Da minha ex-namorada Enfim E Naquela conversa ali Sentado ali Ao restaurante Ele perguntou O que eu fazia Eu falei Eu sou cantor e compositor Ele Poxa vida Eu vou mandar O seu material Pro Do Blue Vamos ver Vamos ver Se eles gostam Quem sabe Eles chamam você Pra fazer Uma apresentação lá Eu falei Ah Que bom Se eles gostarem Do meu trabalho Vou ficar muito feliz Ele mandou O meu Mostrou Um pouco Do meu trabalho Pra eles E De bate-pronto Já aceitaram Disseram Não Queremos sim Por favor Traga-se muito Venha cantar Aqui no Blue Mountain Agendou lá Uma data Quando foi Perdão Nossa Já faz uns Uns 10 anos Quase ou menos Quase ou menos Eu cantei Umas 3, 4 músicas Eu participei Com outros artistas Né? Franceses E brasileiros E depois Da minha apresentação Que eu pude receber Os feedbacks Né? Despertou Muita curiosidade Deles A minha harmonia A minha voz A forma de tocar Essa coisa toda Houve muita Expressão De interesse Em saber Como eu fazia Aquilo acontecer Né? Quer dizer De uma certa forma O destino O levou Ao Blue Mountain De Paris E você Correspondeu O destino O levou E ainda bem Que eles gostaram Do meu trabalho E me chamaram Lá Agora em 2020 Você foi o único Brasileiro convidado Para Quarantine Music Festival Como é que foi isso? Na verdade É um festival Beneficente Para músicos Atingidos pela Covid-19 Como é que foi isso? Uma cantora Uma grande cantora Norte-americana Amélia Rai Nós chamamos ela De Rai, né? Ela Comentou comigo Ela que organizou Esse festival Que estava buscando Nas redes sociais Um artista Brasileiro Que tivesse a ver Com o que ela Cria Um perfil Então ela disse Que buscou Vários artistas lá E Viu lá meu nome No Instagram Clicou no vídeo Meu e falou Achei É esse que eu quero Achei o músico Que eu queria E Começou a pesquisar Minhas redes Meu YouTube Mandou uma mensagem Para mim Convidando para esse festival Fiquei muito feliz Lisonjeado E participei Com uma diversidade De artistas Do mundo todo Gêneros variados Foi aí que eu percebi Quer dizer Eu já sabia Mas a gente esquece Às vezes Como a música É mágica Tamanha diversidade De estilos De formas de cantar De ritmos De harmonizações De melodias Foi uma experiência Muito rica E eu fiquei muito feliz De ela ter Procurado lá Dentre tantos artistas Brasileiros Ela ter gostado Do meu trabalho Ter me escolhido Marcos A gente está chegando Ao fim do programa Eu queria saber Qual a mensagem Que você deixaria Para os jovens negros Que pretendem se lançar No mundo da música Olhar para o outro É fundamental Então eu falo muito Para os jovens Desenvolva empatia Sejam humildes Sejam investigadores Reflexivos Críticos Analíticos De si mesmo Do outro E do mundo Que só assim Vamos criar Uma comunidade Uma tribo Universal Muito mais Próspera Muito mais Enriquecedora E igualitária Muito obrigado Muito obrigado Pela sua participação E O que desejamos É que seu sucesso Continue Que você Possa mostrar Ao público Cada vez mais amplo A qualidade Da música Que você produz Muito obrigado Eu que agradeço Desejo a todos Boa noite O que gostamos Aí Cada vez mais Alquintar Esta Esta condição De brasileiros Realmente Que vivam Numa situação De igualdade De crescimento E de harmonia De muita harmonia Muita paz Vamos juntos Na resistência Na resiliência Que nós chegaremos lá Muita paz 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 Obrigado.